Ai, eu tenho que subir, eu tô aparecendo aquele filme. Não, 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 que loucura, são filmes. Vem me procurar, mamãe. Que barulho foi esse? Tá vindo do banheiro. Vem me brincar, mamãe. Você me achou. Socorro! 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 Tem uma boneca atrás de mim! Tem. Não. Não, não vou ser nada com ele. Quem é você? O que é que eu te fiz? Eu tenho que ligar pra polícia. Socorro! Eu tenho que ir na minha casa. Alô? Pedro, Pedro! Vem pra casa agora, Pedro! A boneca de poção! Socorro! Eu tenho que ir pra casa agora, Pedro! Não, eu tenho que ir na minha casa. Socorro! Não, não, não fica perto de mim! Deixa eu ver o meu pé! Que venha luta! Não, não, não! Mamãe! Socorro! Pedro! Não, não é mentira! Eu acho que ela tá me seguindo! Quem tá te seguindo? Calma! Isso é mentira! Deixa de ser boba! Eu sou boba, hein? Parou! É sério! Me ajuda! Em que? Eu não te ajudar! Papa! Ai! O que você quer? Sai da minha casa! Sai da minha casa! Essa casa é minha! Sua boneca de poçoana! É sério! Diga o que você quer! Eu quero minha casa! A minha casa é minha! Eu quero ir pra você! Eu quero ir pra você! Eu quero ir pra você! Ela é sua! Meu pai! Não é sua! Não é sua! Na minha casa! Não é sua! Eu quero ir para mim! Minha gã